Oi gente linda, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o meu novo pezinho da porta da cozinha que era uma galinha, ela já tava bem velhinha, bem suja, eu vou deixar aqui no box de informações um post no blog pra vocês verem que ela já foi um gatinho, depois ela virou uma galinha quando eu coloquei a minha cozinha toda de galinha, eu fiz um passo a passo no blog e agora minha galinha que também já tem anos vai ser transformada num cupcake, pra isso eu comprei um vasinho de plástico pra ela ficar bem encaixadinha eu passei cola no fundo desse potinho e aí encaixei a galinha, moldei ela dentro do vasinho peguei TNT marrom porque eu queria um cupcake de chocolate né porque se fosse fazer de baunilha alguma coisa assim clarinha ele ia ficar muito sujo mais rápido que a galinha né, é um peso de porta lembrando ele vai ficar no chão, então botei um TNT marrom, eu cortei algumas faixas do TNT e fui colocando cola dentro do vasinho e colocando cola também na minha galinha colando assim de forma aleatória mesmo né, só moldando ele pra que ele pudesse finalizar fazendo aquelas voltinhas né, como se fosse um glacê, como se fosse uma cobertura de cupcake né, igual sorvete de casquinha, pra finalizar eu coloquei uma frutinha no topo do cupcake essas frutinhas eu comprei há muito tempo elas eram frutinhas de isopor que eu usei nos quadrinhos antigos da cozinha lá no blog também tem postagem sobre eles aí pra finalizar eu decorei o meu vasinho com restinho da toalha que eu utilizei também na decoração toda da minha cozinha então botei uma bordinha quadriculadinha e finalizei com um desenho de um cupcake fiquei toda boba com meu cupcake, achei uma gracinha e aí meu marido olhou pra ele e disse que ele parecia um potinho de cocô ninguém merece, lógico que eu não queria um potinho de cocô na minha porta daí eu peguei um elástico que tinha assim tipo uma rendinha pra fazer uma... uma... imitar uma baunilha, um marshmallow, uma cobertura, qualquer coisa dei voltinhas também por cima do TNT marrom e cortei algumas bolinhas de EVA coloridinho coloquei, cortei bolinhas de todas as cores que eu tinha pra salpicar né, colei em vários pontos do cupcake imitando confete né, pra ficar ainda mais doce aí colei nele todinho, tudo coloridinho pra ficar assim mais bonitinho né, mais vivo realçar o potinho de merda ah, e ele ficou assim, lindo olha que fofo ah, gostaram? se você gostou, não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezica aqui se inscreve aqui no canal e continua acompanhando aí nas redes sociais, tá bom? beijo